Bom dia, amigos! Chegamos à lição de terça-feira. E o tema é o mesmo da semana, não é? Aliança no Sinai. E o nosso guia de estudos no primeiro parágrafo traz algo muito interessante. O autor nos diz que, quando nós olhamos a aliança de Deus no Sinai, o livro de Êxodo, desta perspectiva, nos chama a atenção por três grandes eventos. O primeiro deles, o próprio resgate do povo, o Êxodo, não é? Deus resgatando o povo do Egito. O segundo deles, o estabelecimento da aliança no Sinai com a sua lei nas tábuas de pedra. E o terceiro deles, em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 8 em especial, quando Deus manda Moisés estabelecer um santuário, um tabernáculo no deserto. Quando nós encontramos esses três grandes eventos, o resgate do povo, mostrando a graça de Deus porque o povo não merecia nada. A aliança, mostrando a seriedade da relação que nós temos para com Deus e as suas leis. Afinal, nós somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras, como ainda vamos ver. Mas o que me chama a atenção aqui também é o santuário. No capítulo 25 do livro de Êxodo, e eu quero ler com vocês, no verso 8, um texto clássico, diz, Deus não queria apenas tirar um povo do Egito, Deus queria habitar no meio do seu povo. Quando o anjo do Senhor vai à frente, diz o capítulo 23 de Êxodo, a presença do anjo do Senhor seria exemplificada, seria tornada visível o dia a dia, estabelecendo o tabernáculo no deserto. E assim como para com Adão, Deus de manhã e à tarde, aparecia no jardim para conversar com ele, no deserto, no tabernáculo do deserto, de manhã teria o sacrifício, e a tardezinha também, para lembrar o povo quando o dia começasse e quando o dia terminasse, que à luz do dia ou no começo da noite, Deus sempre estaria entre o seu povo, os guardando. Esse estabelecimento do tabernáculo no deserto, nos lembra algo muito interessante. O que é que nós lembramos com isso? O livro de Êxodo nos remete ao livro de João, no capítulo 1, no verso 14, nós encontramos o seguinte, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do inigento do Pai. A palavra habitar ali em João, capítulo 1, verso 14, eskenu no grego significa armar tenda, fazer morada. Remete à mesma palavra hebraica de Êxodo, eu quero habitar entre vocês. Tabernáculo é armar tenda, fazer habitação. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma aliança para morar no meio de vocês, para que eu esteja com vocês e vocês estejam comigo. E você, quer permitir que nesta aliança de resgate, nesta aliança que Deus faz conosco, Deus habite no seu lar, habite na sua vida, habite nos seus negócios, você vai deixar Deus fazer morada no seu coração antes de tudo? Pense nisso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.